Ramos, em liberdade aqui do lado direito, Pindé, outra bola alta, subiu Thierry, rebote com o time do São José, tirou o mau canavésio, olha a pressão, Jean bateu, gol! Gol do São José! Jean apanhou o rebote, enfiou o pé, que pancada no jogador do São José, abrindo o placar aqui no Passo da Areia, e veja o cruzamento para o gol, o corte parcial da defesa do Grêmio, tirou o mau ali o Thierry, e a bola sobrou dentro da área, que pancada do Jean! O goleiro Fulman até tentou, mas a velocidade da bola foi imensa, 1 a 0 para o São José! Foi um momento de excitação completa da defesa do Grêmio, começou com a falha do Fulman e terminou com essa excitação dos zagueiros, o jogador Sondé foi mais rápido do ano passado! Foi um momento de excitação dos zagueiros, o jogador Sondé foi mais rápido do ano passado! Pode ligar a luz aí se quiser!